Cara, trouxe um vídeo hoje aqui pra você, porque assim, muita gente fala sobre a essência do jiu-jitsu. Ah, porque o jiu-jitsu tá se perdendo, vira uma coisa comercial, o jiu-jitsu agora só quer saber de dinheiro, cadê a marcialidade, cadê o guerreiro, luta por honra e blá, 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 então, né? Tem muita gente ainda que fala isso, já diminuiu bastante. A gente, hoje, a galera começou a entender que é business, né, que os atletas têm que ganhar dinheiro pra lutar, é que não dá mais pra você só pagar a inscrição, não receber nada em troca, a não ser que você esteja ainda como amador, esteja no caminho pra se tornar profissional, tá fazendo ainda, né, seu nome, você ainda precisa fazer isso, mas quando tá com seu nome lá em cima, né, já é reconhecido, você tem que receber, por isso, certo? Então, né, a gente tem as mudanças de equipes, agora que as equipes compram atletas, porque isso agrega ao time, igual a gente tem no futebol, então, quando você tem um campeão no seu time, os olhos vão pra lá, a atenção vão pra lá, então, mais pessoas podem se inscrever na sua academia, você recebe patrocinadores, enfim, business, né? A gente já começou a entender que é o mundo dos negócios, né, a gente tá tendo muitos patrocinadores, patrocinadores, muitas marcas estão surgindo, grandes marcas estão olhando pro jiu-jitsu e fazendo uma alazinha ali, ó, que vende coisas de jiu-jitsu, então, tá crescendo. Nosso esporte tá crescendo graças a nós, isso, graças a todo mundo, né, que pratica, que de alguma forma está envolvido com o jiu-jitsu, que seja somente praticando, que seja dando opinião, que seja fomentando opinião, que seja mídia sendo atleta, enfim, né, de diversas formas a gente tá fomentando o esporte, e aí, a gente ainda tem a galera que tem um pouco a cabeça fechada com isso, e eu trouxe nada mais do que o Vitor Dória aqui pra vocês, pra falar o que é a essência do jiu-jitsu e a gente vai comentar sobre isso, obviamente, mas antes disso, galera, ó, o Vitor Dória, ele tem o Instruction na BGG Protect em que ele ensina o seu manual de campeão master com o Vitor Dória. Cara, tem os armlocks aqui, o Vitor Dória é muito bom de armlock, sério. Cara, já viajei com ele pra diversos lugares, e toda vez que eu vejo a galera rolando com ele, ele dá um armlock no povo. É muito bom, muito bom o jogo de armlock dele, ele conversa muito com o Mika, que é outro, que é muito experiente no armlock também. Então, eles têm, quando o Vitor Dória vai dar seminário lá fora, no ano passado foi na Itália, né, que ele deu junto com o Roger, ele ensinou armlock, então, cara, dá uma olhada nesse manual dele, que é muito maneiro, e eu ainda tenho 10% de desconto, né, usando o cupom Rafa10, você consegue 10% de desconto em todo o site da BGG Protect, que não tem somente os Instructionals, ó, lá tem uma biblioteca cheia de posições, finalizações pra vocês, vocês podem escolher, tá? Ah, não sei, Rafa, o que é uma meia-guarda? Explicando aqui o conceito de meia-guarda, como trabalhar de meia-guarda. Ou se você é professor do ano de academia, tipo, pô, quero dar aula Kids, tem uma aba Kids aqui, ó, várias aulas pra você dar completa, pra você dar com uma criança que é bem lúdica, ou então, tipo, ah, não, quero pra adulto mesmo, mas, pô, tô sem ideia. Tudo aqui, ó, uma aula completa, 20 minutos, 30 minutos, tem como você baixar o plano de aula, assim, ó, pra você relembrar, você assiste o vídeo, e aí, baixa o PDF pra, agora, eu faço isso, é tudo, desde o aquecimento até a finalização da aula. Então, tem, aqui, ó, mastigado pra você, é bem baratinho, pra ter acesso à biblioteca, e as aulas é o plano avançado, que tá saindo a R$49,90 por mês, ou se você quiser só o plano básico, não, acho que é R$39,90, foi mal, R$39,90, que é a biblioteca e aulas, e R$29,90 é o plano básico que te dá acesso à biblioteca. E aí, usando o meu cupom Rafa10, você ganha 10% de desconto em tudo. Você vai colocar lá, quem te indicou, você vai colocar Rafa10, porque tem duas abas, tem a aba de cupom e a aba de indicação. Aí, aí, de indicação, você coloca lá, Rafa10, você vai ganhar 10% de desconto em cima de qualquer coisa que você comprar na BGIPROTEC. Eu vou deixar aqui na descrição, e no comentário fixado o link pra você dar uma olhada. Na moral, vale muito a pena. E agora, vamos entender qual é a essência do Jiu-Jitsu, aqui, explicado cariosamente pelo Vitor Zoria. Alguém aqui sabe qual é a essência do Jiu-Jitsu? Posso dizer pra vocês qual é a essência do Jiu-Jitsu? Pô, foi mal. Foi uma entrevista que eles fizeram com o BGIPROTEC, eu esqueci de citar aqui. O BGIPROTEC queria ter um podcast, né? E aí, o Vitor Doria foi lá e ele explicou, eu vou deixar. Inclusive, o podcast aqui do BGIPROTEC eu queria também, no comentário fixado, pra vocês darem uma olhada. É muito massa o podcast deles. Vocês querem saber qual é a essência do Jiu-Jitsu? A essência do Jiu-Jitsu é a seguinte, vamos provar para o mundo, família Grace, vamos provar para o mundo que a nossa arte marcial é a mais eficaz e eficiente do mundo. Vamos sair na porrada com todas as outras artes marciais e mostrar que a gente é o pica da parada. O Orion Grace, em 1978, foi para os Estados Unidos, começou a alavancar a vida dele fazendo o quê? Fritando hambúrguer, entregando jornal, entregando pizza, indo em academia de Karatê, em seminário. O cara fazia uma demonstração e ele dizia assim, isso aí não funciona se eu te segurar assim, acessando. Aí o cara, vem cá, então me segura aqui. Ele segurava porque eu não conseguia sair. Aí o cara fazia o que possível e imobilizava o cara e finalizava o cara. Aí todo mundo olhando e falou, se quiser aprender o que eu fiz com o professor de vocês, vai lá em casa na minha garagem que eu estou dando aula de jiu-jitsu. Assim que começou, invadir a academia, sair na porrada, porrada na praia. Que filosofia? Qual é a coisa aí que o nego está falando aí? Jiu-jitsu, Grace Jiu-jitsu, que é o que a gente é descendente? Porrada, filho. Confere, vazão de academia. Alguém aqui sabe qual é a essência do jiu-jitsu? Foi bem resumido aqui, que eles colocaram, está lá no Insta deles, que eles publicaram em conjunto. Cara, então, é isso. Assim, a gente pode falar, pô, invadir a academia, isso não é legal. Foi assim que cresceu, tá? A gente não precisa fazer isso mais. Foi um passo pra poder a gente chegar ao jiu-jitsu hoje. Mas, cara, a questão de, tipo, pô, lutar só por honra, de não receber dinheiro, de, por causa da essência, a essência está aqui explicada pelo próprio Vitor Doria, tá entendendo? Então, é só pra gente dar uma olhada quando a gente falar. É tudo bem que tem coisas que a gente pode não concordar muito com alguns trash talks. Até a gente comentou sobre isso, que o Melegal nem está fazendo trash talk, né? Ele está fazendo, é um spoiler da vida, né? Está dando spoiler no que vai acontecer. Mas, assim, é a... Então, quando a gente for parar pra pensar, antes de criticar, ou então, né, a gente, às vezes, discordar de certas coisas, só pra gente ver que a gente precisou desses passos pra estar onde a gente está hoje. A gente quer chegar no mainstream e a gente tem o MMA, que é um grande exemplo de um esporte que deu certo, né? Então, eles usam o pastor's talk. Não, a Rafa não vai fazer? Não. Cada um pode fazer da forma que quiser. A gente tem... Até o Vitor Doria falou no MMA hoje que eles têm um programa na hora do jiu-jitsu, o Vitor Doria e o Rafa. E aí, o Vitor Doria até falou, cara, você tem que aparecer na mídia e você pode adaptar da sua forma. Um exemplo é a Helena Kriver. A Helena Kriver, você não ouve a voz dela. Ela é bem quietinha. Mas, cara, todo mundo sabe que a goleia chegou. Ela usa aqueles rabos, assim, né? Aquelas marinhas chiquinhas. Usa as roupas coloridas, a leg manga longa, faz aquele estrago que ela faz nas lutas. Então, você vê ela falando? Não vê ela falando. Mas você vê, aonde você for, você vê que ela está sempre se destacando pelas cores das roupas, faz muito poste, está fazendo um estrago no mundo do jiu-jitsu. Então, ela está chamando bastante atenção. Que, inclusive, eu até fiquei chateada dela não ter ganhado como a revelação do ano na Flow Revely, mas a gente vai fazer um vídeo ainda falando sobre tudo. Naltos spoilers, né? Você já vira também no site da Flow, né? Mas já, já a gente vai fazer esse vídeo aqui. Para mim, ela tinha que ter sido a revelação, mas, enfim. Então, existem várias formas de você trabalhar. Cada um tem o seu carisma e trabalha em cima disso. Você não precisa ser quem você não é, mas você tem que estar na mídia. E isso ajuda demais. O esporte ajuda seu nome, né? Ajuda você a crescer, enfim, tudo. Eu quis trazer a essência do jiu-jitsu para vocês perante o Vitor Doria. E agora, eu quero saber a opinião de vocês. Concorda ou desccorda? Me conta aqui. Me conta aqui.